Essa escada é a ligação entre os bairros Redenção e Filipinho. Quem vê ela assim toda bonita, nem imagina como era antes. Assim como o terreno ao lado, que hoje está limpo e cheio de plantas. Antes, os lugares eram tomados pelo lixo. Mas aí os moradores decidiram se unir para resolver o problema. E cada um fez um pouco para transformar a paisagem dos bairros. É uma aula ao mesmo tempo, mas se é a união, a gente vai longe. Assim como o seu Douglas, o seu Cláudio também botou a mão na massa. O principal objetivo é conscientizar a comunidade de que uma comunidade limpa se torna um local melhor para se viver, agradável. A praça e a escadaria foram reformadas há cerca de um ano. Depois de prontas, todo mundo continua a fazer algo para tentar manter os espaços limpos e bem cuidados. Uma dessas pessoas é o seu Daniel. Tudo isso aqui foi uma questão de colaboração, tá entendendo? Cada um dá uma coisa, ajudando, tá entendendo? Eu, por exemplo, minha função é zelar. Eu todo dia estou aqui molhando, limpando e vigiando para as pessoas também não bagunçarem. Hoje a praça é um espaço colaborativo, principalmente de lazer. Mesmo para quem mora no bairro e reconhece a grandiosidade da iniciativa. Eu gostei muito, já tirei até uma foto uma vez dessa e quando eu vi não estavam tantas plantas assim, estavam poucas. Agora eles plantaram mais ali na frente. Tem uma escadaria que do lado tem essas plantas assim, plantadas. Bem criativo.